Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro Desde a fundação do Rio em 1565, a cidade tem uma história movimentada, cheia de batalhas e vitórias. Inclusive a própria fundação por Estácio de Sá foi fruto de um combate contra os franceses pelo domínio da região. Ao contrário de hoje, o Rio de Janeiro foi fundado numa quarta-feira chuvosa. Dia 1º de março de 1565, Estácio de Sá, 120 europeus, 30 índios e mais uns três padres adentraram a Baía de Guanabara em nove barcos a remo. E a ideia deles era conquistar a Baía de Guanabara, que estava na mão dos franceses. Portanto, o Rio nasceu no meio de uma guerra e quase acabou ali. Com 446 anos de idade, a paisagem do Rio já testemunhou vários momentos históricos. Entre eles, a vinda da família real para o Brasil e a transformação da cidade em capital do Império em 1808, além do processo de independência em 1822 e a proclamação da República em 1889. Fatos marcantes que ajudaram a moldar a geografia e os hábitos dos cariocas. Como porto, sempre foi o local onde entravam as ideias. E aqui sempre foi a grande vitrine para o resto do Brasil. Não é à toa que os grandes intelectuais estavam aqui. Aqui nós ditávamos as modas, os costumes. E por incrível que pareça, deixamos de ser capital em 1960 e ainda continuamos ser a capital cultural do país. O Rio de Janeiro, ao longo dos anos, tem servido como um espelho. A cidade reflete tudo o que o Brasil tem de bom e de ruim. O Rio é o berço de grandes movimentos culturais, do samba, do funk, mas também já foi palco de verdadeiras guerras contra o crime organizado. Essa pintura, chamada Cidade Maravilhosa, ainda possui manchas de desigualdade. Mas o Carioca é apaixonado por esse cenário e acredita que alguns retoques podem fazer desse paraíso um lugar ainda melhor. Cidade maravilhosa, que precisa de mais atenção, de mais cuidado, principalmente segurança. Que as autoridades também poderiam trabalhar no empenho contra a violência, as praias limpas. Para quem vem de fora e quer conhecer as belezas da cidade, é só olhar ao redor. O Rio se desabrocha diante dos olhos dos visitantes. A natureza exuberante tem entre seus principais representantes o Morro da Urca, a Lagoa Rodrigo de Freitas, a Baía de Guanabara. Já as intervenções humanas estão por todas as partes e mostram como o Rio cresceu, sempre com toques de requinte, bom gosto e, principalmente, de muita criatividade. Mais do que simples construções, a cidade possui legítimas obras de arte a céu aberto, que fazem o turista se apaixonar por esse pedaço do Brasil. Sou de São Paulo, estou aqui há dois anos e meio, estou adorando. Cidade mais bonita do mundo, que eu já rodei muito, e sou mineiro de São João del Rey, moro no Rio há 70 anos, não troco o Rio por nada. Cidade maravilhosa. Hoje, no aniversário da cidade, o Rio de Janeiro recebe diversas homenagens. Até o Cristo Redentor irá receber nova iluminação, deixando ainda mais encantador o mais famoso cartão postal do país e uma das maravilhas do mundo moderno. Mas, em meio a todos os presentes, com certeza o mais valioso é a pacificação de pontos antes dominados pelo tráfico de drogas e a nova fase em que vivem algumas comunidades carentes. O momento atual, nessa década notável que está começando, onde nós vamos sediar dois eventos planetários. Há uma possibilidade imensa de recuperação da imagem da cidade perante o mundo e, por que não dizer, perante a nós mesmos, os cariocas. Parabéns, que a cidade é muito linda. Meu Rio de Janeiro, um abraço grande e um beijo em todo mundo. Parabéns, Rio. Parabéns, Carioca. Parabéns pra você, nessa data querida. Parabéns, Rio. 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 Parabéns Obrigado.